Fala galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo com o nosso canal No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês Uma praticidade que muitos marceneiros conhecem Que é fazer um rebaixo nas peças Para esconder os parafusos, para não usar dispositivo E eu vou estar mostrando para vocês no vídeo de hoje Se você está gostando desse tema Deixe seu dedo no like e vem comigo Eu vou estar mostrando para vocês a montagem Já estou com todas as peças cortadas aqui Essa aqui vai ser a base Já está feito o rebaixinho para o fundo aqui São dois criados, tá galera? Esses aqui são os tampos que eu já engrossei com 3,6 Então vamos lá para a montagem Vou estar usando o parafuso 4x40 Vamos lá, está efetuando a montagem para vocês verem como é Bem simples, mas bem útil no dia a dia Para quem não tem dispositivo Só tem a serra de bancada Alguma coisa assim Acaba facilitando muito a vida Que esconde bastante os parafusos Está mostrando aqui Vou colocar o parafuso aqui já Ó, vocês podem ver aqui Que vai ser a parte de baixo Que depois que você passar a fita de bordo Dá para você esconder aqui Passando uma fitinha de bordo aqui também Nesse caso, esse criado vai ser aéreo do chão Então é bom passar uma fitinha de bordo Para estar escondendo esses parafusos Aqui eu estou usando o escareador direto Coloca o escareador Vou estar dando uma adiantadinha no vídeo aí Só para não perder muito tempo E aí Feito isso, pessoal Aqui ó, está montado o Udo, o nosso criado no Udo Agora eu vou estar vindo com as ripas São essas duas ripinhas que eu já havia cortado Eu vou, para não deixar muito sem explicação Porque hoje o foco era mais mostrar como que é feito esse quadro aqui Eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço rebaixo na serra Em um outro vídeo E fiquem acompanhando aí, pessoal A continuação da montagem do nosso criado E aí E aí Só um detalhe aqui atrás Aqui ó, como tem o rebaixo dos 6 milímetros Você não vai colocar essa ripa Essa travessa aqui, rente aqui atrás Você vai deixar o espacinho para 6 milímetros Porque depois o 6 milímetros vem e passa aqui Que daí acaba escondendo Na verdade aqui atrás vai ser posto o fundo E não vai acabar não aparecendo nada Porque vai encostado em um painel Esse criado Vocês já vão entender, pessoal Como que vai ficar Vou só parafusar aqui Então, pessoal Aí está montada a nossa caixa O nosso criado mudo Só está tirando essas peças aqui Vou mostrar para vocês Ó, esse aqui que vai ser o tampo Vai estar vindo aqui Daí foi deixado, ó Esse espaço aqui Porque vai vir Deixa eu só pegar essa ripa aqui Foi deixado esse espaço Porque As frentes vai ser Não vai ser embutidas Vai ser de bater na frente Então foi deixado essa folga Justamente para ficar uma pingadeirinha Se caso tiver puxador Que vai ter, no caso E mais o 18 Que vai receber aqui na frente Por isso foi deixado essa folga E aqui atrás Está rente Isso aí, pessoal Agora é só laminar Cortar as gavetas E está aí, ó A caixa do nosso Criado mudo Como vocês podem ver Não aparece parafuso nenhum Na lateral E nada Ó, depois uma visão geral Vai ficar assim Nossa criada Olhando de lado Não vai aparecer nada Essas ripas que foram colocadas Vai ser Para sustentar o tampo aqui Para travar o tampo depois E é isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal E deixem seu like Compartilhem nossos vídeos Para a gente estar trazendo Mais novidades para vocês O próximo vídeo Eu vou estar querendo mostrar para vocês Como que eu fiz esses E baixos Vou estar mostrando para vocês Também como instalar As corredizas Nesse caso Vai ser três gavetas E é isso aí, galera Fiquem com Deus Forte abraço Até o próximo vídeo